Só no mês de janeiro, a Biblioteca Municipal de Passo Fundo emprestou mais de 660 livros para a comunidade. Veja então mais sobre esse espaço de leitura. São mais de 14 mil obras, 18 mil exemplares e 5 mil leitores cadastrados. Tem literatura brasileira, estrangeira, livros infantis e de autores passofundenses. Para os amantes da literatura, a Biblioteca Municipal Arno Vioniski atrai público de todas as idades. Nós temos hoje pessoas que vêm até a biblioteca, usuários do nosso espaço, desde crianças até pessoas mais velhas. É bem interessante, inclusive, como esse público leitor é diverso aqui em Passo Fundo. Nós somos a capital nacional da literatura, então a gente vê que a cada dia nós temos mais usuários. Ontem mesmo eu fiz oito cadastros novos. Sala de informática aberta, comunidade e para a formação de professores. E um espaço infantil também fazem parte da biblioteca. Nós temos dias específicos que são abertos a toda a comunidade em geral. E outros dias que também o laboratório de informática é utilizado para a formação continuada dos professores e laboratórios das escolas municipais. Nós temos ali literatura, né? Literatura desde a educação infantil, das séries iniciais, que as pessoas vulgarmente chamam de creche, né? Até os alunos adolescentes, que hoje nós temos, assim, um acervo bem rico, né? Uma publicação destinada aos adolescentes, para atraí-los cada vez mais à literatura. E também nesse espaço acontece a contação de histórias. A contação de histórias é apenas um dos projetos desenvolvidos pela Biblioteca Pública. Assim como o Sacolas Literárias, que tem a parceria das Jornadas Literárias da UPF. Em que a gente prepara as escolas para as estações de leitura. Temos o projeto Contação de Histórias. As escolas agendam visita, vêm com as crianças e participam de um momento cultural, né? Uma contação de história. Tem também o projeto Roseli Doleschi Preto, que é um tour que é feito aqui no... A gente chama de Complexo Histórico Cultural, né? Passa Fundense, que inclui o Museu Histórico Regional, o Museu de Artes Visuais Ruth Schneider, a Academia Passa Fundense de Letras, o Teatro Museu de Castro. E eles finalizam essa visita aqui na biblioteca, conhecendo o nosso acervo. E temos mais um projeto também, que é o projeto de bate-papo com a galera, né? Também a gente convida as escolas, agendam a visita, com os alunos das séries finais, né? Que são alunos mais adolescentes, para discutir algum assunto do momento, assim, que é interesse dos adolescentes. Legenda Adriana Zanotto